O turismo rural, aqui no Show Rural Copavel, a Imater montou um estante onde nós temos 10 municípios apresentando seus trabalhos, fazendo com que cada município mostre aquilo que já existe e aquilo que eles pretendem fazer em termos de turismo rural. Nós sabemos que a nossa região tem um potencial bastante grande nessa área e nós queremos fazer do turismo rural mais uma alternativa de renda para os agricultores. E o potencial é grande, nós temos municípios interessados, temos produtores interessados aqui na nossa região, nós temos técnicos capacitados. A intenção é fazer com que esse trabalho desenvolva-se rapidamente. Então nós entendemos que para a geração de emprego no meio rural, para a geração de renda para os agricultores é uma grande alternativa que está surgindo agora.